Central multimídia para o seu Volkswagen Jetta É importantíssimo frisar-nos que essa central é dedicada ao carro Dedicada à linha Volkswagen Uma linha que de certa forma é complexa em questões de parte elétrica Em questões de compartilhar informações do veículo E essa central é totalmente vinculada ao seu veículo O produto tem sistema Android Que permite que você baixe aplicativos, navegue na internet Tem tudo o que tem na tela do seu smartphone Waze, Spotify, Netflix, YouTube Já vem com televisão integrada Acompanha câmera de ré Funciona com todos os comandos de som no volante Sem qualquer necessidade de adaptação de parte elétrica Aqui nós priorizamos a integridade da parte elétrica do seu veículo Mesmo que não seja um carro zero Mesmo que o seu veículo não esteja na garantia Nós priorizamos muito esse ponto Sabemos ser um ponto extremamente delicado E essa central é da marca Cronos Uma marca que somos parceiros É uma marca que proporciona um serviço Absolutamente diferenciado ao consumidor Serviço de assistência, serviço de suporte técnico Algo que nenhuma outra marca hoje disponibiliza Você encontra isso Nas centrais multimídias Da marca Cronos Consulte nossos vendedores Veja a disponibilidade De uma central Dedicada ao seu veículo Venha conhecer a nossa loja Temos algo muito interessante A oferecer Em todos os aspectos Auto 330 acessórios Tudo para o seu carro Tudo para a sua picape Tudo para o seu SUV Duas E aí O que é isso?